e ela tava no seu melhor momento então certeza que fuma aquela reserva mofada do DW ai que nojo não fumei não meu corpo agora é um templo vou ficar grávida eu preciso mudar essa blusa que tá de baixo esse daqui é é da season passada né mas ela postou hoje eu não sou escrita ela postou nove horas atrás meus mamilos é bom que eu já vejo como que elas fazem as ações aqui já já vamos aprendendo já já vou aprendendo porque essa peça nossa linda boneca dela olha até o colete elas colocam rosinha muito lindo tá aberto né já tive aí esse cabelinho de dois coquinho ali fofinho também eu vou ficar aqui tá você vai lá pra fora na na rapidinho você é famosa margou essa famosa margou eu sou famosa nem se a famosa margou aliás a margou não é famosa coitada ela ainda não mostrou seu potencial só para a esquerda não sei se ela tem potencial não mas ainda não mostrou aqui eu consigo porque eu vou fazer isso aqui ó já tem gente não consigo agora você vai me segurar isso tá se der ruim qualquer você pode abrir assim tá gente vai ser uma boneca tá aí velho olha essa pele se você tiver perto você não consegue você tá uma bonequinha de porcelana tá vendo aí é perigoso eu pegar você isso tá eu não volto ó por causa da planta planta tem que ser no máximo tem um outro vídeo que eu quero ver dela é que acho que elas fizeram um negócio lá quer ver mano aqui vai ser só um ó essa planta mano que planta mano não adianta nem eu ir para trás tá ligado porque para trás não vai me abrir nada essa planta nossa mano essa planta é uma cachorra ela tá voada com a planta porque quando eu vou para a esquerda eu tento voltar eu trago na planta a planta atrás dela para mim é da planta do bom dia é mas a gente tá roubando a gente tá pegando o que é nosso só isso é pô dinheiro aí aí ó tem ai se fosse privado ia ter um segurança aqui na porta hein não tinha olha só então 11 e 8 acho que vocês aproveitaram o horário do almoço dele ele geralmente amou a mais cedo porque sai com o dinheiro assim se eu entregar ele para vocês vocês deixam ir embora a grana se atrapalhar seu almocinho imagina nunca bora bora que hoje vai ser feito o primeiro paleto da jadonil da safadona eu estou aqui convocando todos vocês para me assistir arrasar neste paletinho de hoje bora que tá barato é só clicar no link eu não quero nenhuma desculpa ali e aí tu libera esse otário aí desculpa aí dona aí tu quer enfrentar olha bem a minha cara aqui ó agora você veja me dá uma arma aí que eu resolvo entra pra polícia pô me cata pega aí não tá vendo meu rosto tu não é corajosão tira foto desse comédia tá vendo já o documento dele e saindo daqui não vai pegar o dinheiro guardar e já catei de novo e ele virou rosto na hora e eu não ia te colachar não mas como tu foi otário aí ó vai ser liberado tu não gostou tu me me cata pode me catar caçando é barone pode liberar esse otário aí e tá nossa que moral viu bom tô bem depois da ideia faz um rp pino até eu me tremeria que susto assustado ainda realmente que legal me devolve ele aí é que todo show precisa de um palhaço né não tem que fazer não não vai ter nenhuma sessão vocês não querem a gente vai para dp tentar resolver isso de outra forma você não cai a duas e prende esse pitbullzinho lá para longe da gente pelo amor de Deus ai eu preciso de uma fotinha para botar no meu celular do rp também acho que eu tenho até tinha que ser homem mano exatamente véi a gente vai para achar que tipo assim ah essas mina aí tá ligado é sempre assim mano homem sempre acha que é melhor que mulher no jogo show o polícia é anakin skywalker cara ele falou para mim que ele era de uma família do dw o cara de ontem é aquele maluco de ontem doidão noia como que é família de sangue do dw não então o nome dele ele falou que o nome dele antigo era winchester aí ele fazia parte de uma família criminosa e aí a família dele é o cara indicou essa cidade aqui para ele ele veio e aí ele tá em busca acho que de outra família tá ligado como assim ele tem duas vidas mano sei lá ele falou então a federal tá me procurando ai eu tive que ir para a cidade e eu tive que mudar de nome federal procurando e quer entrar para a polícia amei aaaah fique de milhões não gente mas a frase foi melhor vou fazer esse recrutamento e vou pegar essas meninas tudo na pista o bandidão da polícia o bandidão da polícia o bandidão da polícia o bandidão da polícia é o camisinho em volta diz a ele agora 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 começou começou ó caraca eles entraram igual uns de banana será que eu matei alguém ai a Cass não morreu nossa chacinamo chacinamo eles entraram igual um banana vei aaaah nem fudendo entrou um atrás do outro só tinha aquela entrada também né mas não tinha uma entrada lá do outro lado não acabou tem mais alguém ai nossa mas levamos muitas levamos muitos é calma bastante aqui gente olha eu fiquei embaçada na planta você viu é eles entram em grupos eles não rusham todos de uma vez aaaah então entrou tipo mandou o pessoal pra morrer os primeiros tipo aqui sabe aqueles de guerra quando tem filme de guerra aí os primeiros geralmente são uns coisadinhos né entra o primeiro pra morrer e depois vai o outro grupo pra mim foi tipo esse igual aqueles filmes pode me acompanhar aqui posso mesmo quanto tá a cartela? tá no carro aqui cuidado com a cabeça viu quanto que tá a cartela? a cartela do que? de ovo eu não falei nada eu não falei nada eu não falei nada eu tava conversando com a minha amiga gente deixa eu falar uma coisa pra vocês tem que parar de fazer essas piadas aí com o alto ele tá careca de ouvir essas piadas já 30 ovos por apenas 10 reais reais parabéns pelo eu sei que você tá aqui na live mas foi na live dela eu sei que você tá aqui na live eu sei que você tá aqui na live altamente qualificadas que isso tu aponta a teisa tu aponta a teisa meu irmão isso é sintoma de raiva tu não bobeia não tu aponta a teisa tu aponta a teisa é isso mesmo eu nunca vi tu aponta a teisa tu aponta a teisa eu sou perigosa hein o 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